Fridense Bora dançar Maluca DJ Matidi E o brabo tem nome Maluca de tudo Quer sentar pro pai Na onda da bala que ela joga o rabetão Se acabar no colo Tá pedindo mais Eu te dou botada Mas não dou meu coração E não adianta Me pedir Exclusividade Do que foi contar que eu sou bom na sacanagem Não pode ter ciúme Das amigas de verdade Ela aceitou, não foi maldade Aquela maluca de tudo Quer sentar pro pai Na onda da bala que ela joga o rabetão Se acabar no colo Tá pedindo mais Eu te dou botada Mas não dou meu coração E não adianta Me pedir Exclusividade Do que foi contar que eu sou bom na sacanagem Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Das amigas de verdade Ela aceitou, não foi maldade Aquela é maluca de tudo Quer sentar pro pai Na onda da bala que ela joga o rabetão Se acabar no colo Tá pedindo mais Eu te dou botada Mas não dou meu coração E não adianta E não adianta Me pedir Exclusividade Do que foi contar que eu sou bom na sacanagem Não pode ter ciúme Das amigas de verdade Ela aceitou, não foi maldade Aquela maluca de tudo Quer sentar pro pai Na onda da bala que ela joga o rabetão Se acabar no colo Tá pedindo mais Eu te dou botada Mas não dou meu coração E não adianta Me pedir Exclusividade Do que foi contar que eu sou bom na sacanagem Não pode ter ciúme Das amigas de verdade Ela aceitou, não foi maldade Aquela é maluca de tudo Quer sentar pro pai Na onda da bala que ela joga o rabetão Se acabar no colo Tá pedindo mais Eu te dou botada Mas não dou meu coração